Por que elas não esperam ver uma mulher muçulmana que usa niqab, que pratica religião de verdade e que é guitarrista profissional e por um acaso toca numa banda de metal? Então elas não esperam isso, então nesse nível choca. Outras pessoas já podem olhar com curiosidade, com interesse. Outras pessoas já podem olhar com curiosidade, com interesse.